O muro me atrapalhou Opa, liga aí potência, o que é que manda? Tá chamando? O som tá bom, só falta a imagem Ô Rogério Deixa o Bob sumir de novo igual na outra É, pelo amor de Deus Mas mesmo com o forte semana passada Semana passada não Cuidado aí pra não queimar, viu gente Eu sei que vocês estão queimando aí Ah, ô Rogério Foi involuntário Vídeo de xingamentos Ó, tigues aqui pode xingar, viu Aqui pode, aqui pode xingar O coleguinha, não tem problema Essa primeira curva não pode tentar passar, viu Ô Rogério Esqueceu de avisar o Bob Não pode passar na primeira curva Tá na regra lá, viu Eu adoro o Ed Barros porque ele gosta de trancar a porta Ele tranca Ele tranca com o cara dentro Com o cara dentro ele tranca Não, eu tô fechando a porta Tem que passar por fora, viu Tá, mas não tem fecha também, ué Cês imaginem que delícia que é jogar com essa pista aqui Com a câmera de dentro, né Que eu tô jogando Não vejo ninguém do meu lado Usa o radar Pior que nem dá pra ficar olhando o radar Ha, correto Tem alguém dançando atrás de mim aqui Jodei aqui Eu vi o Clever dando uma rebolada ali Boca no boco Eu já vou ganhar a penalidade aqui Com certeza Pronto Mifo Apaga a luz aqui, papai Apaga essa luz Isso Olha aqui, olha pra você não fazer cagada Meu Deus do céu Tá apertado aqui Eu vou até frear Que eu sei que vai sobrar uma vaga Devolveu, devolveu Foi no mesmo ponto Eu vi que troca de gentileza Dedo no olho Dedo no cu Ó, viado Poxa, devolvi a gentileza Mas você não me viu ali? Não pode vergonhar, coleguinha Ai Olha Talvez o que que é feito É saber o MW Você tá atrás, Frederico Como é que era a regra mesmo? O carro tem que tá em 50% 52% 52% Pra onde você vai? Avisa pra onde você vai rodar A laranja metálica Gostou? O Ed, da próxima vez Avisa pra onde você vai rodar Pra eu ir pro outro lado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, eu vou falar pra você A qualidade do piloto É diferenciada Meu Deus Essa hora eu tava lá no meio do mato É um Trio Não vai caber Não vai caber Se você quiser pegar o ventilador aí pode pegar Eu também tive que sair aqui pra não pegar o Rogério Ah Tive o pezinho ali pra não pegar o Rogério Onde que eu comi zebra ali? Pô, a cenoura me mandou lá na casa do caralho Opa, tem outro aqui Opa, desculpa, desculpa Cara, esse jogo com o boost forte Quando você menos espera tem um cara do teu lado Dois minutos e meio de punição, tá, velho? Meu Deus do céu Você aprontou, Cleber Rogério Atropelou, atropelou o fiscal ele Dois minutos e meio Você deve ter atropelado o fiscal, velho Caralho Dois, dois, um Erro de digitação Erro de digitação Não Também vou fazer a melhor volta Quer ver? Anota aí É Olha Dando a melhor volta Não, essas melhores voltas Ai, desculpa Fiz merda Bob, licença, Bob Tá parado na pista Tudo bem, Rogério? Ô De fender bender pra fender bender Eu acabei de vender fender Foi só de um totózinho Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Nossa, foi lá Ó, o banco deu certo É, a gente Host aqui com as visitas A gente ajuda, né? A gente tá numa situação aqui Que é todos contra o Bob Só pra você ter uma ideia Se quiser jogar ele pra fora Vou devolver Vou devolver Vou devolver Vou devolver Não, não Pode ir embora Vai, 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 vai Vai, vai, que você me ajuda Você me ajuda acertando o pessoal aí da frente O Cleber Senna Acerta Acerta alguém ali Pega aí o Bob Pega aí o Bob É Na falta do moré Acerta o Bob Vambora Então, vambora Fui Ixi Uma merda Aqui Ó Aqui, ó Faz em quarta Solta o pé um pouquinho Tô no controle, Senna Solta o dedão um pouquinho Solta o x um pouquinho Só a pintura Antiga pintura Do branco lixo Vai dar merda 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 E GPT Gaze Como é o GPT Gaze Tomei meio Tomei meio Tomei meio Tomei meio Não faz o que eu fui pro muro, mano O volante aqui extensou Ele fez uma força do caralho Tomou no meio Tomei Tomei No meio da olhota Dá pra buscar Dá pra buscar Dá pra buscar Um minuto e meio Um minuto e meio Como diz o Clemão aí Um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto e meio Mais meio Tome Não sei por que Não sei aonde Mais meio É que tá rápido demais É que tá rápido demais O jogo tá te segurando O jogo tá te segurando Ele sujou Ele sujou Tô duro aqui Tô duro aqui Dá o vácuo Mas... Não tem traçado Pra pôr de lado Aqui Pegou na subida Não deu muito bem Colou Mas não deu pra passar Se vocês abriam Eu fico no meio Não abri não? Tá Então tá bom 38 segundos no Bob Vou trocar pneu Viu pessoal Composto duro É obrigatório A regra Como é que é? Ih, é que é? Tô em troca? Eu já tinha feito a estratégia aqui Sem parar sem nada Então, Bob Enquanto você entrar Você me avisa que eu entro atrás Vou junto Eita Vai, Bob Não vou proceder Volta Vamos abrir, Bob E aí, Bob? Qualquer coisa também Tô dentro Desculpa, desculpa, desculpa Bora Tentar Quebrar esse boost, Bob Não A última volta É cada um por si Última volta É uma regra só Vale tudo Desculpa, Frederico É Eu também Bandeira Yellow flag Yellow flag Não deu certo Fiquei muito atrás E você perdi o ponto de freio É Viva um drama Viva um drama, cara Viva um drama, cara Viva um drama, cara Não, um é um drama desgraçado Calma, tem 12 minutos ainda Nossa senhora Sim Nossa Acelera a ratoeira É que eu tô aqui Acelera a ratoeira Já tô do lado Abriu Aaaaaaah Não, eu tô segurando ao máximo Não deixei espalhar, mas não tem como Viva um drama Ainda bem que você não tava aqui Ia fazer sanduíche Opa Errei, errei, vai embora Vai embora, vai embora, vai me pegar o vato, cara Eu não sei Você escolhe uma porra de um carro do caralho E o caralho não anda nada Chegando, 8 segundos Já tirei 10 E uma volta Olha lá, olha lá Vem vindo a porra de uma McLaren Sei lá que porra que é Vem fritando Anda, bota Acelera a ratoeira Haha Nossa Caralho Não, pênalti não, pênalti não Pênalti não Pênalti, tá vendo? Joguei no carrossel Pênalti não O Bob pegou pênalti não Olha lá Putz, minha comida chegou Graças a Deus Vou deixar aqui Tô 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 Controle remoto Olha, chama na bota Ninguém acerta o Bob, bicho Pega o pombo Iaau Pega o Bob Pega o Bob Eu gosto. Opa, puni santo. Não, não. Não, jamais. Boa. Comboio, comboio. Uou, uou, uou. Quase, quase. Estava em terceira ali. Encantou o azul. Vira ali. Foi ali o tempo. E aí. Eu sempre esqueço isso aqui. Eu sempre esqueço isso aqui. Por fora, seu Ed. Acabou. Tá virado no nó de quente, por fora. Dá não, dá não. Tá, tá, tá. Esse áudio já é rápido, né? No vácuo, bicho. Vira um. Três segundos entre o primeiro e oitavo colocado. Deus abençoe o boost. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Cenoura tá prendendo com dano. Não. Quer dizer, com o Bob. Vai do carro. Passa aí. Um. 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 Ah, você está de brincadeira Ai, que medo, o Ed Barros não chegou aqui Ele chegou, mais violento do que o Lula Olha, olha o que ele fez agora, olha o que ele fez, ele vive um drama aqui Olha, a tangência, viu? Empurrando o carro, não pode não, não é futebol não, não pode tocar no carro do amiguinho não Tem gente aqui, Clever Olha, olha, vai dar merda aqui Vai, eu estou vendo aqui, pelo retroveio Aí vai sobrar para mim Três aqui, eu estou vendo O que eu fiz, eu fiz o que todo mundo estava querendo Todo mundo estava querendo o Bob no muro Deve ter levado uns 4 segundos ali É, a turma do fundão, só leva o desacerto O que você está fazendo aqui no fundo? Desculpa aí, Frederico Alguém jogou o Frederico aqui para trás, ele estava lá na frente em segundo Foi o Clever Não Cheguei, Bob, cheguei, Bob Adivinha minha manobra Ele ficou assustado Por dentro Eu vou fazer uma confissão, eu vi o Rogério chegando e deixei ele passar para ele chegar no bolo Estrategia Estrategia Olha, eu quero o Tigges na pontuação do campeonato Não, só vale de segundo para baixo Tigges, relaxa, o nosso campeonato é zoeira Acho que quando eu ponho os 4 pneus no amaranjado Minha vida Não, nada, pô, aqui é um vaca Olha os caras se matando, olha os caras se matando Bob disse que ia fazer isso mesmo, viu, Dani? Eu fiz um drink ali, velho Ele estava dizendo isso No grupo, lá eu vi Consegui se curar, velho Ele mandou, presta atenção que eu vou fazer com o Dano no privado para mim também Eu vi Eu vi Última volta, última volta, last plan Eita porra Opa, Cleberi Cleberi Acelera a ratoeira, Bob, acelera essa ratoeira, Bob Estou saindo demais aí Eu vou para fora agora Ed e Cleber aqui se espancando e eu tentando passar no meio dos dois ainda Vou mergulhar, segura aí Uh, segura o cenoura É, agora é a última volta mesmo Vale tudo? Agora vale tudo, amigo Três segundos entre o primeiro e o oitavo colocado Cata porra Oxi, Cleberi Ele quer passar por outro Eu só quero ver no replay Tá, negócio Vai, foi Briga Briga, briga, briga Lá, rafada no Bambam no Popol Bambam ganhou, não foi? Por favor, não me acerte, Machincane Pô, segura o tamanho Ei, ei Nossa, mesmo Bob, olha quem veio atrás, Bob Dá uma olhadinha aí no retrovisor Ele chegou, mais violento e sedento do que nem Ah, passei a marcha errada Joguei a marcha pra cima Uff Eee Bob, Bob Boa R não, Bob Eita porra Ninguém segura o Rob Olha, eu dando tanto peguei Não existe isso não, velho Puta que parei, velho Oxe Frederico O Cleber, você levou um segundo Oi Essa bixiga do raro Caralho Último No Extensão